Outra medida para conter os efeitos do novo coronavírus é a antecipação do abono salarial. E os pagamentos começam hoje para quase 6 milhões de trabalhadores. Veja quem tem direito. A medida vale para correntistas do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Cada trabalhador pode receber até R$ 1.045, dependendo do período trabalhado. Como consequência da pandemia, está sendo antecipado e os clientes da Caixa Econômica Federal, ou Pansa, Conta Corrente, receberão no dia 30 do 6, ao redor de R$ 4,5 bilhões, 6 milhões de pessoas. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2019 e que recebeu em média até dois salários mínimos por mês. A antecipação do abono salarial vai injetar mais de R$ 15,8 bilhões na economia. Vanessa, que já recebeu o abono em anos anteriores, conta que o dinheiro extra vai ajudar bastante. O dinheiro virá numa boa hora, ele servirá para a subsistência da minha família e será muito bem-vindo e com certeza será bem aplicado. Eu acho importante, é um direito adquirido e deve ser mantido. Mais informações sobre o calendário de pagamento do abono salarial 2020-2021, você pode encontrar em www.caixa.gov.br barra abono salarial.